De volta aqui no VDR, um programa em experiência completa, muito obrigado pela sua audiência e vamos mandar mensagem aí, 9903-2323, WhatsApp da TV Guará e lógico, meu canal do YouTube que tem todo o conteúdo aqui desse programa na íntegra pra você, todos os dias tem as entrevistas sensacionais, no mesmo dia a Manuzona coloca e lógico, você compartilha esse conteúdo e conversa com a gente, esculhama, dá o dislike, dá o like, o importante é o acesso e a nossa troca em comunicação, tá? Youtube.com.br Danilo Quixaba e o nosso portal Guará.com, informação em tempo real, tempo todo e lógico, toda a programação lá pra você nas reportagens aí do nosso jornalismo dinâmico e hoje o Instituto VDR tá bem sério, os casos de suicídio tem aumentado, o que você falaria pra evitar uma situação como essa? Assista agora a polêmica Opinião das Ruas. Danilo Quixaba, o Instituto VDR de Pesquisas está mais uma vez nas ruas e com uma pergunta que realmente acaba mexendo um pouco com o psicológico das pessoas. recente, aquele site de filmes e séries, Netflix, acabou lançando, mais ou menos há um ano atrás, um ano e meio, uma série que mexeu muito, principalmente com o público jovem. Thirteen Reasons Why, que traz a história de uma jovem chamada Hannah Baker, que acabou cometendo suicídio devido a uma série de fatores. Só que muitas pessoas às vezes só precisam de um único fator pra pensar em fazer esse tipo de, chamamos de loucura, chamemos de loucura extrema. Mas o que será que as pessoas falariam pra uma pessoa que pensa em cometer suicídio? Nessa história da Hannah Baker, ela tentou buscar uma ajuda, no entanto, acabou não encontrando. Se as pessoas soubessem que alguém está pensando em cometer suicídio, o que as pessoas falariam para essa pessoa? Será que ajudariam? Será que elas calariam? É isso que nós vamos perguntar nas ruas de hoje, aqui em São Luís. Eu diria, pensa, vamos pensar, eu mesma conversaria com ela, vamos conversar e tentaria ver da melhor forma. Aí eu já presenciei uma cena e foi muito difícil, eu lembro que eu fiquei meio desesperada e comecei a chorar. Eu não pude chegar, né, porque tinha um pessoal lá do Corpo de Bombeiro e tudo mais. Mas eu pediria pra ela pensar um pouquinho, sim, se eu tivesse, pudesse. Falaria, sim, porque isso é a realidade da vida, a gente tem que saber como viver, porque existem tantas pessoas que gostam de praticar o mal, então isso é coisa da mente da gente. Essa pessoa conhecer Jesus, porque ela precisa do amor de Deus. E nisso, quando ela começa a reconhecer o amor de Deus, ela começa a dar valores nas coisas. Essas pessoas, elas precisam conhecer a Jesus. Fazer, procurar uma igreja, né, e uma... Está acontecendo muitos casos, até a gente aqui no Calhau, uma amiga minha, ela amanhece com, pensando nas coisas, pensando também em fazer uma besteira, a gente lá, mas não fica com essa... É, eu digo, eu vou procurar uma igreja, mas nem porque ela vai na igreja, é que está podendo ter uma fé. Falaria sobre Jesus e é isso. É muito sério, ó, gente, depressão é uma doença. É falta de serotonina. Nem sempre quem tem depressão tem tendência a pensamentos suicidas, mas existe uma linha muito perigosa nessa história. Então, a mídia, a comunicação, ela tem muito dedo a falar desse assunto, porque realmente é um tabu da sociedade. Ninguém gosta. Inclusive, os manuais de jornalismo não recomendam nem que se trate o suicídio, nem que se mostre imagens com relação a isso. Mas se você tem alguma dúvida, se você quer saber mais sobre o assunto, procure o Centro de Valorização da Vida. Disca 188, então acesse o site, tire suas dúvidas e antes de fazer qualquer besteira, antes de pensar no mal, nas energias ruins, vá de conta da sua família, vá de conta que você gosta, pense mesmo da maneira mais, sabe, racional, de maneira racional, porque no âmago a gente sempre quer fazer besteira, mas existe sempre uma luz, então procure especialistas, psicólogos, psiquiatras, que seja, mas tenha uma reação positiva com relação a, sabe, a esses dramas que todo mundo enfrenta, todo mundo tem dificuldade, lógico, você sempre vai encontrar compreensão. É, às vezes, de onde menos se imagina. E deram grau na ala das crianças do Hospital da Vila Luizão. Mariana Dias. A ampliação da ala pediátrica do Hospital Dr. Adelson de Souza Lopes, que funciona como parte integrada da UPA da Vila Luizão, é algo que a população já esperava há muitos anos para reforçar a assistência às crianças. A inauguração dos 21 novos leitos aconteceu nesta quarta-feira pela manhã e, a partir de agora, a unidade contará com 31 leitos pediátricos. Também houve um reforço da equipe multiprofissional, formada por 36 técnicos de enfermagem, 12 enfermeiros, 3 fisioterapeutas e 12 pediatras. Quatro deles foram convocados a partir do concurso realizado pela empresa maranhense de serviços hospitalares. O secretário de Estado da Saúde, Carlos Lula, ressaltou que o hospital é mais que leitos e a estrutura e fez um apelo aos profissionais que cuidem das crianças com gelo e dedicação. Também reforçou sobre o trabalho da SES em oferecer uma estrutura digna para realizar os atendimentos. Isso é um ganho enorme. A gente saiu de 210 para 310 leitos em quatro anos. É um ganho de quase 50% o número de leitos. Esse é um ponto e um número importante porque a gente avança no cuidado também no setor de pediatria com nossas crianças. Foi anunciado durante a inauguração que a partir desse mês o ambulatório também funcionará aos sábados por meio de agendamentos através do Disque Saúde pelo número 3190-9091. Com a abertura aos sábados a gente amplia, vai fazer de manhã e de tarde. Então a gente vai ter a capacidade dessas pessoas que não conseguem também marcar durante a semana, vir aqui no sábado e ter condição de ser atendida. Isso é ótimo porque a gente vai diminuir a fila e com isso a gente quer, o nosso objetivo é zerar essa fila para as especialidades. Mariana Dias para Voz das Ruas. Muito obrigado Mariana. E eu tenho certeza que você pensa no meio da sua família todos os dias. O que fazer para viver melhor? Bom, sabe o que é fundamental para garantir isso? Dinheiro é bom, Maracape também é bom. Mas ó, a saúde também é importante. Por isso, há 25 anos o Ape Vida investe em modernas unidades de atendimento e em tecnologia de ponta. Além de oferecer cobertura odontológica em todo o Brasil. Tudo para garantir medicina e odontologia de qualidade sempre que a sua família precisar. E o valor é muito acessível, viu? Hoje, o Ape Vida é a maior operadora de saúde do Norte e Nordeste, priorizando um atendimento humanizado e atencioso. Ligue agora e fale com o atendente no 3217-3402. Assim, você garante o bem mais importante da sua família. Uma vida plena. Ape Vida faz bem para você. E ó, está rolando uma exposição legal do estaleiro Tamancão. A Aniele Pimentel se tacou para lá e mostra tudo para você. O Itaquibacanga é do século XIX. Antes, em toda essa estrutura, funcionava uma fábrica de arroz. Mas há 11 anos, algo mágico aconteceu por aqui. Este homem, simpático e bem-humorado, teve uma ideia que mudaria a vida de muita gente. Ele fundou o Estaleiro Escola. De início, por ser uma região pesqueira, a escola daria cursos de produção de embarcações. Mas, o sonho foi muito além. O Estaleiro Escola foi criado com a perspectiva de preservar o conhecimento tradicional dessa engenharia sofisticada que o Maranhão tem, de construir embarcações de madeira. É uma atividade da qual dependem milhares de famílias no Maranhão, em todo o litoral, na região dos lagos, dos grandes rios navegáveis. Mas, como é um prédio muito grande, um prédio do século XIX, tombado pelo patrimônio histórico, tem mais de 3 mil metros de área construída, a Secretaria do Estado da Ciência e Tecnologia introduziu outros cursos. Hoje, são sete cursos, todos com duplos benefícios, que é proteger o meio ambiente e produzir obras de artes incríveis. Tem curso de oficina de cerâmica, reciclagem de garrafa PET, reaproveitamento de madeira, reciclagem de papel, biojoias, fabricação de instrumentos musicais e modelismo naval. Um mais interessante que o outro. Ofícios que, se aprendidos corretamente, podem ser grandes profissões. Nada do que é produzido aqui pode ser vendido, por se tratar de uma instituição pública. Mas, exposições como estas são realizadas com frequência, no intuito não só de divulgar o trabalho da escola, mas também para atrair a clientela que pode fazer encomendas. Dá só uma olhada nesses arranjos. Dá para acreditar que tudo isso aqui foi feito com garrafas PETs? E esses quadros, lindos, né? Então, foram feitos de papel com papelão. Os quadros foram feitos pelo professor Sidney e seus aprendizes. Ele é papeleiro com muito orgulho e não quer deixar esse conhecimento morrer com ele. Sou papeleiro profissional, tenho 16 anos de trabalho com papel, e isso, para mim, eu me sinto muito feliz. E, ao mesmo tempo, mais feliz ainda de passar esse conhecimento para essa comunidade que tem a vontade de aprender, né? Já essas belas obras de cerâmica são mérito da Vitória, outra professora da escola. Para mim é um orgulho muito grande de estar passando essa técnica de cerâmica, porque eu não gostaria de morrer e levar o meu conhecimento, aquilo tudo que eu tenho, que eu tenho na minha bagagem de ceramista, comigo. Tudo lindo, né? Essa exposição está disponível no Viva Cidadão da Praia Grande, mas voltando a falar da escola, ela está de férias e por isso está sim vazia, porque são mais de 300 alunos assistidos. Mas nós não vamos deixar de apresentar um pouco mais das maravilhas que são ensinadas aqui. Então, essa aqui é a turma de modelismo naval e o professor é o Sebastião, que é um grande especialista. Vocês conhecem o Forte de Santo Antônio, lá no Espigão? Todas aquelas embarcações que ficam no museu, em exposição, produção do Sebastião aqui, no Estaleiro Escola. Então, Sebastião, como é que funciona essa técnica? Tem que ter muita paciência? É muito detalhe para construir uma maquete dessa? Olha, tem que ter um pouco de paciência, né? Esse é um dos principais itens aqui para quem quer aprender. Primeiro porque é um trabalho terapêutico, então, se você não tiver um pouco de paciência, nada afeito. O Sebastião tem muito do que se orgulhar mesmo, está passando direitinho o recado. Essa rapaziada surpreende com tanto talento. E olha que muitos chegaram aqui desanimados, achando que era o que mesmo, Gleidson? Ah, ralado. Foi uma surpresa, foi uma coisa assim que eu não tinha vivido essa experiência, né? E comecei a gostar, aprendi a fazer barquinho, né? E até hoje eu estou aí, aprendendo ainda mais. Não quero fazer esses barcos medonhos ainda aí. É, o Gleidson e todo jovem que chega aqui com uma ideia negativa, muda de opinião na primeira aula. E por falar em aula, vamos conhecer agora uma outra turma. Então, esse aqui é o curso mais recente, o de produção de instrumentos musicais. E está todo mundo muito empolgado. Só existe há três meses e os meninos, os alunos, trabalham como se fossem profissionais, não é mesmo, professor Ricardo? Mas eu estou surpresa com o que eu já consegui ver por aqui. Além de aprenderem a fazer os instrumentos, eles já estão se apaixonando pela música, é isso mesmo? É isso aí. O nosso curso é um curso recente, né? De duração de três meses, começou agora em abril. E os alunos têm aprendido aqui a construir os instrumentos musicais e também a tocar os instrumentos musicais. Foi uma iniciativa deles, né? De querem também, além de fabricar os instrumentos, dar uma continuidade musical, né? Numa questão do aperfeiçoamento, no tocar e ter mais essa relação com os instrumentos que eles estão fabricando, né? Então, agora eu fiquei curiosa. Tenho certeza que você aí de casa também. Será que esses meninos são bons tocando como são produzindo instrumentos? Então, vamos tirar as dúvidas. Com vocês, a banda Filarmônica Tamancão. Com uma paisagem incrível como essa, com esse clima gostoso de harmonia, bondade, força de vontade, com essa música e a energia positiva desses meninos, não vi outro jeito de encerrar essa matéria, se não com muita alegria. Com uma paisagem incrível como essa, Que maravilha, né? Eu conheço o trabalho do Estaleio Escola, já fui várias vezes e acho muito importante se manter essa tradição dos barcos, da pescaria, enfim, da tradição mesmo, porque a gente não precisa se importar nada. A cultura está aí estabelecida, né? Nós temos o conhecimento e a sabedoria dos moradores antigos, dos pescadores, dos barqueiros, e isso precisa ser mantido, ainda mais com toda essa categoria aí, envolvendo cultura, folclore, enfim, é sensacional. Parabéns à iniciativa. E o Josué, essa dança está muito distante, rapaz. O cara com a Aniela e Pimentel, ele vai ficar dançando assim, assim, de tanto cheio de dedo. Mas Josué é meu amigo, gente muita. Enche a tela aí com a participação do povo aqui no Voz das Ruas. Boa tarde, Danilo, parabéns pelo programa, adoro as legendas das matérias. Eline da Cidade Operada. Eline, a gente tem aqui um setor, um núcleo criativo que senta para escrever essa zaguagem aí para você, tá bom? Olá, boa tarde. Estou na TV agora. Ora, mas está vendo Bianca Nogueira. Ora, mas assim não vale, viu? Não vale sim. A Bianca é uma grande profissional, uma estrela mesmo do jornalismo do Maranhão. E é uma honra. O cara é bacana, né? O cara é feio para danar, mas a Bianca Nogueira está no fundo. Meu nome é Zé, moro no Recanto dos Signos. Quero fazer uma denúncia. O prefeito de São Luís está cobrando IPTU dos moradores e não tem benefício nem dele. Quero saber se pode pagar. Eu acho, viu, meu amigo do Recanto dos Signos, que você pega o carnê do IPTU, já que ele tem muitas folhas. Se você gosta de fumar um tabaco, você enrola, né? Faz um negocinho lá e pode tocar fogo. Se você gosta de passarinho, você forra a gaiola com as folhas do IPTU. Ou então, você dá para o menino brincar aí, para ficar brincando de cheque, né? Para ficar jogando para cima, para ficar rebolando. Porque para pagar mesmo, é só se você tiver muita coragem mesmo e se precisar para vender, para não passar o terreno para outra pessoa. Não estou aqui incentivando você a não pagar imposto. Até porque eu não posso nem falar disso. Eu não tenho, né, para bater. Mas com relação ao IPTU, é uma pouca vergonha em São Luís do Maranhão. Até porque se cobra, né, de gente que nem mora em São Luís, que mora em Ribamar, que mora em Passos Lumiar. Então, tem que ter aí um acerto, né, e uma estratégia renovada, né, para que realmente as pessoas tenham gosto em pagar esse imposto, que é essencial para o orçamento, mas que não tem tido retorno nenhum. Enfim, vamos lá. Ó, vê aí o Talco Xaba. Tem duas autarquias gênios no rádio. Você vai conhecer a Hitor Pessoa e o Palhaço Azedinho, do jeito que você nunca viu. Você nunca viu mesmo, então vai conhecer agora na televisão. Segura aí que o Talco Xaba já volta. E aí